Tem duas informações importantes que a gente precisa destacar nesse comentário aí em cima. Primeiro, ano escolar. O que é ano escolar? Você precisa fechar o ano escolar no ano vigente. 2023. Até quando o ano escolar de 2023 fica aberto? Até dezembro de 2023. A partir do momento que entrou 2024, acabou o ano de 2023. Se alguém quer recorrer por nota, foi reprovado, alguma coisa, tinha que ter recorrido até dezembro de 2023. Agora o trem foi embora, você perdeu o trem, agora é 2024, vida que segue. Outro ponto, dislexia. Se você tem dislexia, tem laudo na escola, que você tem essa necessidade especial, você tinha direito a fazer prova oral, você tinha direito a ter atividades diversificadas. Você teve?